Flores na cabeça Flores na cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor De paz e amor Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Chame a família Avise o tio e o avô Hoje todos vão saber Que a sua garotinha se casou Foi vida escondida Muito jovem pra esconder Sua mãe quase desmaia Seu pai diz que quer morrer Eu já fui seu namorado Por isso ela me chamou Para que eu fosse testemunha Dessa história Que seja linda Que seja linda Como um dia Foi a nossa Flores na cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor Com flores na cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor De paz e amor De paz e amor A vizinha A vizinha Mãe te chama O seu irmão Eles têm que conhecer A sua mais nova paixão Estudante dependente Da mesada de seu pai Um garoto com braços tatuados Que por você Perdidamente apaixonado Flores na cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor Flores na cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor 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 Amém